Yeah, Franky da Soneta Meilo Regan Presta bem atenção Nunca foi a minha intenção Vim falar burjadas pra ti Oh, não É que você me deu nervos E eu não tinha nervos Oh, mulher Quando percebi que tu és uma interesseira Tipo o jocajapo, o airão Mulher, yeah Mulher, yeah Baby, hoje no solo me terminou Eu não quero mais Continuar assim, continuar assim Não posso, não Eu não quero mais te amar Eu não quero mais jurar Por esse amor Por esse amor Baby, vai passar Baby, vai passar Baby, vai passar A partir de hoje eu não te quero Você fingiu pra mim que me amavas Quanto querias O meu dinheiro A partir de hoje eu não te quero Você fingiu pra mim que me amavas Quanto querias O meu dinheiro O meu dinheiro Ok, me despreza vai sair as contas brada pra gelar Me deixava sozinho em casa a te esperar Pois dizes Que querias que querias me amar Então baby girl Digo não vai dar Ok, tu basaste sem nenhuma explicação Ok, me deixaste sem motivo nem razão Ok, mas eu sei que tudo foi por emoção Baby, pensa nisso com atenção Eu caíste nas falsas mentiras de palavra Jogaste pra fora esse boy Que te amava Detimulou, jogaste pra fora Juro que isso dói Então não vem com essa história de desculpa boy Voltar pra ti Baby, nunca mais Ficar contigo mais Baby, nunca mais Ok, já te topei Digo que só queria o Tago Só querias o meu dinheiro Wallah, não te quero mais Várias vezes achaste que era M-Benz Eu juro, não te quero mais O meu dinheiro Só querias o meu dinheiro O meu dinheiro Só querias o meu dinheiro A partir de já já não te quero Você fingiu pra mim que me amavas Quanto querias O meu dinheiro A partir de já já não te quero Você fingiu pra mim que me amavas Quanto querias Quanto querias O meu dinheiro A partir de já já não te quero Você fingiu pra mim que me amavas Quanto querias O meu dinheiro A partir de já já não te quero Você fingiu pra mim que me amavas Quanto querias O meu dinheiro 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 O meu dinheiro